Eu conto você, pode começar. Quanto tempo leva pra você decifrar? E quantas vezes pela porta eu vou ter que passar? Tudo é tão calmo aqui. Tudo é tão calmo aqui. Eu abro mão das minhas ambições E faço regra e abro exceções Tudo pra me ver feliz comigo mesmo. Mas não estou em paz. Não vai embora agora E eu espero as horas Que você fique pra me acalmar Estou contando os dias E minhas alegrias Estão bem longe e não vão chegar Tudo é tão calmo aqui Tudo é tão calmo aqui Me dê mais uma mão E minha solidão Vem de mansinho Pra lhe agarrar As minhas frases postas E suas folhas tortas E suas folhas tortas Abrem caminhos Pra eu navegar Tudo é tão calmo aqui Tudo é tão calmo aqui Se temos muito tempo Também tem contratempo Tudo tem hora certa Pra acabar As vezes somos crianças Às vezes somos crianças Vivendo de lembranças Somos adultos Pra chorar em paz Tudo é tão calmo aqui 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 Es Gazر Tudo é tão calmo aqui E tem walked 73